O aplicativo começou a ser utilizado há menos de uma semana. A ideia surgiu como uma alternativa para os taxistas enfrentarem os preços oferecidos pela concorrência. Reunidos em uma única plataforma, são oferecidos serviços de táxi compartilhado, táxi acessível, táxi dog, táxi lotação e mototáxi. O principal aí é o táxi compartilhado, né, com um valor bem, o valor do táxi compartilhado mesmo, que a gente já roda de R$ 7,00, a pessoa quer sair do seu bairro para o centro, vai pagar apenas R$ 7,00 no táxi compartilhado. E no táxi comum tem um preço acessível, que a pessoa tem que dar uma olhada. Não é mais barato, nem igual os aplicativos que estão aí trabalhando de forma irregular, mas também não é o preço do táxi, é um preço que dá para o bolso da população. Hoje o aplicativo já tem cadastrado cerca de 35 taxistas e 150 mototaxistas. A expectativa é de que esse número fique ainda maior. Luiz Antônio presta serviço de táxi compartilhado. Ele realizou o cadastro no aplicativo há poucos dias e já está ansioso para receber os primeiros chamados. Esse aplicativo aí é para ajudar a população, né. A população pede na Coab do Bosque, vem um compartilhado da outra linha, passa na Coab do Bosque, ele vai para o centro, ele só vai pagar R$ 7,00. Ele vai dividir com os outros passageiros a despesa. A ideia do aplicativo não é novidade, já era de conhecimento da RB Trans há muitos meses. O processo foi evoluindo por etapas. O superintendente da autarquia reconhece a importância do aplicativo para esse grupo de trabalhadores, mas faz uma ressalva. É preciso que os responsáveis busquem a RB Trans, porque o sistema precisa ser homologado para ter validade legal. O que resta agora é só apresentar para a RB Trans a questão de documentação, estou direitinho para ser autorizado e ser homologado pela instituição. Então é uma coisa que vai estar vindo aí para somar, porque os taxistas hoje entendem que a modernização alcançaram, todos os setores, todos os segmentos, e eles precisam se modernizar. Mas além da RB Trans, o aplicativo ainda precisa ser analisado por técnicos aqui da AGEAC, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado. É que algumas questões, como o transporte intermunicipal, por exemplo, precisam ser reconsideradas. Júlio Figueiredo é o chefe da equipe de fiscalização. Ele explica que, de uma forma geral, não existem proibições para o uso de aplicativos, mas que o serviço não pode ser utilizado aleatoriamente. Para garantir que o uso está dentro do que determina a lei, a Agência Reguladora precisa analisar ponto a ponto de como o serviço via aplicativo é utilizado. Nós estamos de portas abertas para poder fazer uma análise técnica e regulatória do aplicativo, do que pode e do que não pode ser feito. E também passar as orientações para os cadastrados no aplicativo em si. Eles são fiscalizados e regularizados e orientados também conosco. Então é por isso que esse aplicativo não deixa de uma forma ser interessante, mas também ele precisa passar por uma análise nossa, técnica nossa. Obrigado. 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 Obrigado.